Hoje eu quero então explicar para vocês o que são as duas afirmações, né? Então primeiro, primeiro eu quero explicar para vocês rapidamente como que funciona o nosso campo eletromagnético, como que funciona a vibração que nós temos. Primeiro com que vocês entendam o que é vibração, o que é frequência vibracional. Então frequência vibracional é a soma daquilo que eu penso, daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou visualizando, daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou reclamando, daquilo que eu estou julgando, daquilo que eu estou agradecendo. A frequência vibracional é a soma disso tudo, né? E aí eu tenho uma soma, eu tenho um cálculo, onde esse cálculo soma o meu pensamento mais, né? Vamos lá, o start da consciência, mais pensamento, mais as imagens que eu estou visualizando, porque o pensamento se divide em pensamentos falados, em pensamentos visualizados e pensamentos ouvidos. E aí eu tenho mais uma soma daquilo que eu estou falando, mais aquilo que eu estou sentindo, a forma como eu estou agindo, mais as minhas crenças, e aí talvez eu queira, meu pensamento é de prosperidade, mas o meu sentimento é negativo, mas as minhas falas são de julgamento o tempo todo, minhas falas são de pesar, só falam em doença, só falam em coisas ruins, e talvez o meu comportamento seja de apatia, seja de fracasso, e as minhas crenças, elas são crenças de incapacidade, né? De menos-valia, de não-merecimento, então nesse cálculo todo, qual é a minha frequência vibracional? É uma frequência baixa, é uma frequência de medo, uma frequência de ansiedade, uma frequência de vítima. Então, esse cálculo que eu não sei, né? E isso é o meu estudo, isso faz parte do método que eu ensino no aula com a criação, eu tenho um desejo, meu desejo é com que eu tenha prosperidade, porém, a minha frequência vibracional é negativa. Então, se você somasse nesse momento, se você somar o teu pensamento com o teu sentimento, com as palavras que você fala, com aquilo que você assiste, então, as imagens que estão passando pela tua mente, as imagens que você assiste, né? Então, as coisas que você assiste, as coisas que você visualiza, as coisas que você compartilha, as coisas que você reclama, qual a frequência, neste caso, que estaria no teu campo? Qual a tua frequência? Então, a maioria das pessoas, nesse momento, é esse o momento exato, que compreendem por que aquilo que eu quero não acontece. Então, quando eu tenho essa compreensão, eu consigo perceber que o meu campo, ele é incoerente. O que é um campo incoerente? É a minha vibração, ela não é harmônica, ela está totalmente incoerente. E aí, quando eu estou com uma frequência incoerente, incongruente, desarmônica, tudo aquilo que eu quero, ele não se realiza, se realiza a soma daquilo que eu sou. Então, talvez você esteja lá, utilizando essas afirmações e tentando cocriar os teus sonhos, tentando fazer as coisas dar certo, mas quando nós não entendemos, quando a gente não tem essa compreensão, na verdade, as coisas pioram. Então, é pra isso que, por exemplo, eu tenho os treinamentos, né? Quando você está criando os teus sonhos, quando você está lá imaginando os teus sonhos, quando você está lá fazendo as suas afirmações. Então, você está lá projetando a imagem dos teus sonhos e você começa a ser grato por isso, você começa a falar. Então, eu quero que você agora tome consciência de como que você faz isso. Então, fecha ali os teus olhos e eu vou te dizer o seguinte, imagina o teu sonho agora. Imagina o teu sonho na tua frente, aquilo que você quer, aquilo que você tanto almeja, aquilo que vibra o teu coração. Imagina isso. Agora, fala com o Criador, fala com o Universo, fala com você sobre esse sonho. É como se você se convencesse de que você merece isso, de que você quer muito isso. Se você fizer o exercício, tudo aquilo que eu vou falar agora, você vai entender. Se você não fizer o exercício, você não vai entender os dois grandes sabotadores que estão destruindo o teu sonho. Mas, a partir do momento que você está aqui simplesmente para absorver só mais uma informação, achando que é ali que está o grande, a grande sacada, você vai sair daqui descendo mais 20 degraus. E aí você vai dar um nome de culpa, você vai encontrar um culpado para isso, porque você não foi o culpado. Você faz tudo, você se dedica, você faz tudo bonitinho, você está lá, mas aquilo que realmente tem que ser feito, você não faz. Que é esse, que é o download, né? Quando as pessoas que têm resultado, é porque elas sabem algo mais do que você? As pessoas mais ricas do planeta, é porque elas têm melhor formação do que você? É porque elas têm mais estudo do que você? Duvido. Na verdade, o que diferencia elas e você, é que elas simplesmente fazem aquilo que tem que ser feito. E se você precisa de uma explicação científica para isso, quando você quer simplesmente entender algo, entender é da mente racional. A mente racional, quando você quer entender alguma coisa, o poder que você tem de mudança da tua realidade, entendendo tudo aquilo que você quer, quando você quer entender tudo, 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 eu preciso entender, eu preciso de respostas. Ótimo! Você conseguiu 5% de resultado em tudo que está na tua vida. Perceberam como nós somos ignorantes? Como somos ignorantes. Você coloca toda a tua atenção, toda a tua força para entender mais uma coisa que vai mudar 5% do que está a tua vida. E quando você começa a experienciar as coisas, você começa a mudar 100%. Porque se você entendeu e experienciou é 100%, se você só experienciou é 95%. Fez sentido? Entender algo vem da mente racional. A mente racional é a mente consciente. Com consciência, com mente consciente, que é o poder de escolha, de decisão. Esse poder de decisão, esse poder racional, todo esse poder enorme que você tem de querer entender tudo e achar tudo uma besteira, um exercício, uma técnica, esse poder grandioso, todo esse poder incrível é 5%. Que você vai conseguir mudar um mísero resultado naquilo que está na tua vida. Enquanto você quer entender aquilo que tem que ser feito, as pessoas que estão fazendo estão passando na frente dos teus negócios, da tua vida, desfilando na tua frente com o carrão dos sonhos, desfilando com o relacionamento dos sonhos, desfilando com um milhão na conta e você ainda tentando entender o que ela está fazendo, enquanto ela está fazendo. E é isso que separa as pessoas. As pessoas que desistiram dos seus sonhos de novo e desistiram simplesmente de mais uma ferramenta, de mais um brinquedinho mental não são pessoas que vão até o final, não são pessoas que realmente priorizam os seus sonhos, priorizam a sua vida. Então essas pessoas desistem. Ou você conquista os seus sonhos ou você desistiu dos seus sonhos. Então o método tem 100% de resultado. E quando isso não significa que, ah, então eu vou entrar no alô com a criação e vou ganhar na loteria. Copos da joia na loteria. Eu vou te dizer, talvez nenhuma, talvez você tenha uma chance. Mas como assim? Você falou que eu vou ter resultados. Ter resultados não significa realizar os seus sonhos. Como assim, Elaine? Às vezes aquilo que você quer, nesse momento, não é aquilo que você precisa. Talvez para você conquistar o prêmio da loteria, como a metáfora que a gente usou, talvez você precisa de perdão, talvez você precisa de humildade, talvez você precisa de mais gratidão, talvez você precisa de competência, capacidade, confiança, amor próprio. E aí isso vai te levar. Então é impossível, é impossível, você não compreender aquilo que você precisa para que aquilo que você quer não se materialize. Entenderam? Então, de fato, você conquista tudo aquilo que você precisa sim. Porque aquilo que você precisa para conquistar qualquer sonho não está no material, não está no sonho em si. Está no nível de emoções que você precisa alcançar para entrar em ressonância com os seus sonhos. Os seus sonhos estão vibrando em uma frequência X. Olha a criação de sonhos e metas. Como entrar em ressonância com os seus sonhos? Então, como entrar em ressonância? Porque ele vibra em uma frequência X. Então, você precisa elevar a tua frequência. E elevar a tua frequência é limpar. É limpar todo o lixo que existe dentro de você. Mas você não sabe que ele existe. Porque ele está oculto. Ele é sabotador. Ele está oculto. Você não faz nem ideia que ele está ali impedindo com que os seus sonhos se realizem. Então, vamos lá. Quem muito pede Quem muito pede é porque não tem. A verdade, ela é literalmente essa. Então, você está pedindo um carro dos sonhos, uma casa, um relacionamento harmônico. Então, quem muito pede é porque não tem. Então, para o universo, quando você pede algo, quando você está pedindo Ah, eu quero muito o meu carro, eu quero um emprego novo, eu quero um emprego, né? Então, o universo, ele é como uma rádio com várias estações. E nós vamos sintonizar e receber mais daquilo que nós estamos vibrando. Então, se eu estou pedindo, eu estou lá. Imagina o seguinte, tá? Eu tenho o carro dos meus sonhos. Eu tenho hoje o carro dos meus sonhos, tá? Então, eu conquistei o carro dos meus sonhos, eu tenho lá a minha macerate. E aí, eu fico lá assim, ó. Eu quero muito uma BMW. Eu quero muito uma BMW X1. Como eu vou pedir por algo que eu já tenho? Como que eu vou ficar pedindo por algo que eu já tenho? Não tem nexo, né? Então, você pede por algo que você já tem? Né? Você pede? Então, a partir do momento que você está pedindo, eu quero muito, é porque você não tem. Então, você está emitindo uma frequência desarmônica. Então, o universo, ele responde como uma estação. E a gente vai sintonizando e recebendo mais daquilo que a gente está vibrando. Então, se eu estou vibrando no medo, só pode voltar para mim mais situações, conflitos, coisas, doenças, caos que me façam sentir medo. Eu vibrar no medo, eu vibrar na reclamação, nunca, jamais, coisas boas vão acontecer. A não ser que, inclusive, o medo é um sabotador para você. E, a partir do momento que nós estamos vibrando, nós vamos sintonizar o universo ao meu redor que está em ressonância com isso. Então, se eu tenho medo de assalto, eu estou com medo de assalto, com medo de traição. Eu procuro a traição a todo momento. Eu procuro, porque eu tenho certeza que está acontecendo. Você está cocriando, você não está achando nada. Você não está procurando nada. Pode até ser que não exista, mas vai existir. Porque você está cocriando aquilo para a tua vida. Eu estou com medo.